Música Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Rodrigo Amorim que determina que as instituições bancárias do Estado mantenham profissionais de vigilância privada em agências, terminais de autoatendimento e casas lotéricas. A atuação dos seguranças deve permanecer de forma ininterrupta durante 24 horas, inclusive em fins de semana e feriados. O projeto obriga também a criação de uma área especial de segurança, compreendida num raio de 100 metros, a partir da porta da agência bancária. Essa área deve receber atenção especial do poder público para garantir a tranquilidade e segurança da população. A proposta recebeu uma emenda e retorna para as comissões. Várias pessoas no Rio de Janeiro, várias famílias, dizendo que estão atormentadas porque moram vizinhos às agências que são objeto de explosão, de assaltos constantes, de saídinha de banco. Então a ideia é reforçar o perímetro de atendimento da segurança privada, pelo menos por 24 horas, que é o horário fora, o horário de expediente bancário, e que possa ter tranquilidade para essas pessoas que trabalham, que moram do lado das agências bancárias. Concessionárias de energia elétrica do Estado podem passar a ter prazo para atender solicitações relacionadas à instalação, modificação ou ampliação da rede elétrica necessária para a realização de obras públicas ou empreendimentos do setor privado. O prazo estabelecido para que as demandas sejam atendidas é de até 30 dias sob pena de multa. O projeto assinado pelos deputados Douglas Ruas, Tiago Rangel e Brazão foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. Nós temos visto muitos serviços públicos que precisam ser entregue à população sendo retardados por conta da ineficiência dos serviços dessas concessionárias. Cito o exemplo do centro de mais especialidade na cidade de São Gonçalo, uma parceria do prefeito Capitão Nelson com o governador Cláudio Castro, uma unidade que hoje está atendendo cerca de 30 mil atendimentos por mês e que teve a sua inauguração retardada em 120 dias. Ou seja, mais de 100 mil atendimentos deixaram de ser ofertados à população por conta da ineficiência do serviço da Enel. Então, hoje com a aprovação desse projeto, a gente estabelece um prazo máximo de 30 dias e colocamos também uma multa para que eles possam de fato ser penalizados se não cumprirem esse prazo. Órgãos públicos do Estado podem ser obrigados para aplicação de autuações administrativas, inclusive as multas de trânsito, a notificar os infratores com antecedência mínima de 48 horas via SMS a respeito de todos os andamentos do processo. Somente serão notificados por esses sistemas contribuintes cadastrados espontaneamente no Banco de Dados do Estado. As defesas ou recursos que não forem julgados no prazo de três meses a partir da sua apresentação serão considerados automaticamente aceitos e os processos administrativos serão extintos. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. E o deputado Rosenberg Reis quer que escolas públicas e privadas do Estado tenham ao menos uma aula de educação física por semana para o ensino de alguma modalidade de defesa pessoal para meninas. Os professores que darão essas aulas deverão ser capacitados para isso. Esse projeto recebeu 14 emendas dos parlamentares e retorna para análise das comissões técnicas. E o Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção e tratamento ao câncer coloretal. A ideia da deputada Tiaju é conscientizar a população e garantir o tratamento adequado da doença. Entre as medidas propostas estão a promoção de campanhas informativas, ampliação dos serviços de saúde, garantia da realização de colonoscopias e o estímulo à pesquisa científica. A proposta recebeu cinco emendas e retorna para análise das comissões. Também foi analisada a proposta do deputado Samuel Malafaia, que trata da cobrança de couvera artístico por bares e restaurantes. O parlamentar quer que os estabelecimentos coloquem placas de fácil localização, informando aos clientes o valor que deve ser cobrado. O projeto também prevê que seja assinado um contrato por escrito com os músicos e que o cachê deve ser integralmente repassado ao profissional. Além disso, o valor acordado não pode ser inferior ao estabelecido pelo Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado. O texto recebeu três emendas e retorna às comissões. Essa lei, que eu espero seja sancionada, ainda vem para a segunda discussão, ela estabelece um critério correto, justo e um contrato entre as partes, para que o dono do estabelecimento não fique com a maior parte. Pode ficar com uma taxa referente à eletricidade e também esteja em comum acordo sobre os instrumentos que vão ser utilizados. Esse assunto não está regularizado, então agora, com isso, a nossa Assembleia Legislativa está normatizando a vida profissional desse pessoal que se dedica em alegrar o nosso coração. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.